Foi aprovado ontem, em primeira discussão na Câmara de Vereadores, o projeto de lei proposto pelo Executivo para pagar precatórios com dinheiro de depósitos judiciários. O projeto enviado pelo Executivo pede autorização da Câmara para uso de depósitos judiciais para pagamento de precatórios. Segundo o levantamento da Caixa Econômica Federal, o saldo hoje é de 82 milhões de reais. Porque o precatório, o depósito judicial é também um dinheiro do município, porque o município está concorrendo, ele está cobrando, são cobranças que o município faz. Ele tem que receber só o IPTU, a dívida do IPTU é garantida, é um imposto legal e existe o imóvel para garantir. Existe também uma parte que é dívida do município, mas ficando uma reserva dos 50%, ele já garante uma grande parte da dívida. Uma lei federal permite o uso de até 70% dos depósitos judiciais. Por aqui, a preocupação é com os precatórios, que somam 115 milhões de reais. A maior parte é ações trabalhistas, uma dívida que o município tem que quitar até 2020. Hoje nós estamos pagando 2 milhões e 200 mil por mês. Se nós diminuirmos um volume dos 115 milhões, se nós diminuirmos ele para 75 milhões, nós vamos dividir nos 5 anos que nos restam para pagar as contas. Então a nossa prestação vai ter uma diminuição considerável e isso vai nos ajudar. Os dois substitutivos ao projeto foram apresentados seguindo sugestões da OAB. Com isso, o uso fica limitado a 50% dos depósitos e para uso exclusivo para pagamento de precatórios. E ainda, quando o fundo de reserva ficar abaixo dos 40%, o dinheiro tem que ser reposto em 48 horas. A Comissão de Justiça deu parecer favorável ao projeto com o voto em separado do presidente Mário Takahashi e do relator Roque Neto, que alegam inconstitucionalidade. Na verdade, é uma lei complementar que foi feita em agosto, lei complementar na hierarquia de leis, depois da emenda constitucional é a que tem mais força. Foi uma lei complementar que foi aprovada pelo Congresso, portanto está dentro da constitucionalidade. E quem decreta e quem estabelece, melhor dizendo, inconstitucionalidade de uma lei é o Supremo Tribunal Federal. E até hoje ele não se manifestou pela inconstitucionalidade, portanto é constitucional. Um assunto polêmico e que dividiu opiniões. Alguns vereadores reclamaram ainda da votação em regime de urgência. A discussão foi longa. O secretário de Planejamento e um assessor executivo participaram. Outro questionamento foi sobre a necessidade de uma lei e não apenas de um decreto assinado pelo prefeito, sem passar pela Câmara. A lei sempre é mais segura, tranquila. Por questões de segurança jurídica, a lei é mais... E o Tribunal do Paraná, Curitiba fez por lei, Ponta Grossa fez por lei, Paranavaí, até onde sei, fez por lei. Outros municípios estão fazendo por lei, porque, na verdade, o entendimento do Tribunal do Paraná é por lei. São Paulo está fazendo por lei, São Paulo está fazendo por decreto, Santa Catarina, se não me engano, está fazendo por decreto. Mas o Tribunal de Justiça do Paraná, até Curitiba, que tem encostado no tribunal, fez por lei por uma questão de maior segurança jurídica. É por isso. Bem, uma coisa são os depósitos judiciais, outra coisa são os precatórios. Os depósitos judiciais são contas que a Prefeitura tem a pagar ou a receber, e que estão sendo questionados na Justiça. Ou pela existência da dívida, ou por discussão sobre o valor. No entanto, o valor está lá, garantido, até que a Justiça decida. O que a Prefeitura quer, oficialmente, pelo menos, é usar esse dinheiro dos depósitos judiciais para pagar os precatórios, que são dívidas que a Justiça já mandou a Prefeitura pagar. Não cabe mais recurso transitado e julgado. Acontece que a Prefeitura tinha 15 anos para pagar esses precatórios. Mas, no ano passado, devido ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, agora ela só tem 5 anos. Isso deixou as finanças de calças curtas. Essa medida está amparada por uma lei federal complementar. O Supremo já analisa uma possível inconstitucionalidade dessa lei, mas, por enquanto, não há decisão. Portanto, está amparada por lei. A discussão, portanto, repito, não é sobre a medida do Executivo, se é correta ou não, mas se a lei federal é correta ou não. E nós também não somos bobos. Já circulava informação de que a Prefeitura talvez não teria dinheiro para pagar sequer a folha de pagamento até o final do ano. Vai utilizar esse dinheiro para pagar funcionários? Não. Vai pagar somente precatórios. É o que está no projeto de lei mandado para a Câmara e aprovado ontem em primeira discussão. Mas o dinheiro que iria para pagar os precatórios, esses daí sim podem ser utilizados para, esse dinheiro pode ser utilizado para pagar os servidores. Numa conta rápida que fiz aqui, o município deve deixar de depositar em conta específica para pagar esses precatórios, mais de 1 milhão e 200 mil reais por mês. Dinheiro esse, repito, que daí sim pode ser utilizado para pagar outras contas, para pagar outros incêndios.